De BMW um monstro, mais de 100k na conta Eles não botavam fé, mas no que é trabalho é o câncer De BMW um monstro, mais de 100k na conta Eles não botavam fé, eles não botavam fé De BMW um monstro, mais de 100k na conta Eles não botavam fé, mas no que é trabalho é o câncer De BMW um monstro, mais de 100k na conta Eles não botavam fé, eles não botavam fé Menino de Osasco agora ganha em dólar Mas quem não tava no começo não conhece a história Me perdoa mãe, fui ter largado a escola Não me orgulho disso, mas olha agora Tô vivendo um sonho que era tão distante Me perguntam qual a parte mais importante Minha parte é ser forte A sua é falar que foi sorte Fiz a batalha da aldeia, vira lá a bomboneira Me sentiram na intimale, mano, desde a primeira Fiz de boca de nós, vendei mais camisa que o Riquel Mano, a minha vida é um filme Sem roteiro, só protagonista Cê não viu, é luta, só quer a conquista HB20 eu paguei parcelado Mais a BM e eu paguei a vista Meu salário era contado, agora eu só aumento Paguei aluguel, agora é apartamento A fazer ruim sempre acaba, é só questão de tempo Fiquei despedaçado de teus fragmentos Agora é trampo, grana, estúdio Eu sei que meu som tá batendo Minha mãe tá na fila da Gucci Meu pai na do arrependimento De BMW monstro, mais de 100k na conta Eles não botavam fé Mano, quem trabalha alcança De BMW monstro, mais de 100k na conta Eles não botavam fé Eles não botavam fé De BMW monstro, mais de 100k na conta Eles não botavam fé Mano, quem trabalha alcança De BMW monstro, mais de 100k na conta Eles não botavam fé, eles não botavam fé, yeah, yeah Eu, minha mina, meu filho, incômodo, me sentindo incômodo E como dói, o passado me corrói Mesmo quando eu tava na pior, cheio de B.O. Meu filho não deixa pra de me olhar como herói Hoje se incomodam quando eu passo e faço vrum Na minha vida só querem dar zoom Cansei, nas bases, rhymes, mandei Nas más fases, fiz frases, estourei Dizem querer meu bem, ah, sei A nave lancei, calei A boca desses pau no cu que não tavam na época que era brumão Ligo o foda-se pra tudo e faço meu rolê em Cancun Através do que eu canto Sou merecedor, faço por amor, por isso que eu colho aquilo que planto Nunca tive vergonha de ser quem sou E me odeia, me odeia justamente por querer ser quem sou Converso que eu te perdoo Pra você nunca esquecer que quando você foi cuzão Eu só fui quem sou A BM não é monstra, monstro sou eu que a conquista Eles não botavam fé, já a minha fé eu botei em Cristo De BMW, monstro Mas de cê em cara conta Eles não botavam fé Mano, quem trabalha é o câncer De BMW, monstro Mas de cê em cara na conta Eles não botavam fé Eles não botavam fé De BMW, monstro Mas de cê em cara conta Eles não botavam fé Mano, quem trabalha é o câncer De BMW, monstro Mas de cê em cara na conta Eles não botavam fé Eles não botavam fé Yeah, yeah